Boa tarde caros estudantes, na aula de história de hoje nós iremos continuar a falar sobre a primeira república brasileira, dessa vez nós iremos nos focar no processo de crise da república oligárquica, então na aula passada nós vimos a república da espada e o processo de formação da república oligárquica com o coronelismo, a política dos governadores, o convênio de Taubaté, entre outros exemplos. A partir de 1910 nós vamos ter uma série de eventos que vão começar a gerar uma crise dentro do sistema oligárquico e nesse sentido o primeiro presidente que nós iremos ter nessa fase será o Marechal Hermes da Fonseca. O Marechal Hermes da Fonseca ele será bastante conhecido pelo projeto conhecido como Política das Salvações. Como nós vimos anteriormente no governo Campos Salles e os governadores posteriores, o governo local e o governo estadual passaram a ter bastante autonomia, inclusive decidindo o controle do governo central a partir da política dos governadores e do coronelismo, chamada política café com leite. A questão é que o Marechal Hermes da Fonseca amplia drasticamente o poder central, a ponto de inclusive depor governadores e prefeitos que não apoiassem ele, que fossem opositores a ele. Ele começou inclusive depondo os governadores, as oligarquias estaduais que apoiaram Rui Barbosa na eleição na qual ele saiu vitorioso sob circunstância muito suspeitas. Então a política das salvações representou, de certa forma, uma crise, vamos dizer dessa maneira, no federalismo brasileiro, no sentido de que agora o poder central se torna bastante intervencionista. Então o governo Hermes da Fonseca, justamente por conta do seu autoritarismo e da sua constante intervenção nos governos dos estados, ele vai enfrentar uma série de revoltas, ele vai enfrentar uma série de movimentos no decorrer de seu governo, de 1910 a 1914. Entre as principais revoltas que nós iremos encontrar durante o governo Hermes da Fonseca, nós teremos a Revolta da Chibata em 1910. Nós já tratamos anteriormente que a Marinha Brasileira tinha um grande poder político, inclusive ela conseguiu fazer com que o Marechal Deodoro da Fonseca renunciasse e ainda comprou briga com o Floriano Peixoto, embora eles não tivessem conseguido depor o Floriano Peixoto. No caso, apesar de ser a terceira maior marinha do mundo na época, inclusive com a presença de navio coraçado, o chamado Minas Gerais, que foi o terceiro país a adquirir o navio coraçado, a estrutura da marinha brasileira era bastante arcaica, inclusive com a presença de castigos físicos. As condições dos marinheiros, principalmente do baixo escalão, eram péssimas, que constantemente contraíam doença sem assistência nenhuma, além do fato deles serem submetidos constantemente a forte assédio moral. Então, não foi apenas por conta do castigo físico, mas por conta de todas as péssimas condições em que os marinheiros brasileiros estavam submetidos em uma das que era uma das mais modernas marinhas do mundo na época. Então, nesse sentido, a Revolta da Chibata teria sido liderada pelo marinheiro negro João Cândido, que estava, nesse sentido, contrário aos castigos corporais, sendo que ainda imperava um forte racismo no Brasil. Então, os negros sofriam penas mais severas também, mesmo dentro da marinha. E, nesse sentido, a revolta reivindica que os castigos corporais sejam suspensos. No entanto, o motim acaba sendo contido pelo oficialato da marinha e as lideranças acabam sendo presas e enviadas para a Amazônia. E a prisão da Ilha das Cobras, que também era um outro lugar de resílio, que já era uma prática comum, o envio de degredados para a Amazônia. Assim como tinha também desterro na ilha de Florianópolis, que depois foi bombardeada e então foi fundada Florianópolis, na época de Floriano Peixoto. No caso, João Cândido foi enviado ao manicômio. Nesse sentido, ele acabou sendo taxado de louco e passou o resto da vida sendo internado forçadamente em um dos manicômios, que basicamente era uma prisão médica na época, com fortes maus-tratos aos pacientes. Nós vamos ter também a revolta do Juazeiro, que vai eclodir a partir de 1910 também. A revolta do Juazeiro, no caso, foi um pouco diferente, porque ela diz respeito à chamada política das salvações. Nesse sentido, o Hermes da Fonseca tenta depor o governo do Ceará, a chamada família Alcioli. E, no caso, o padre Cícero, que era uma grande liderança popular no Ceará, em Juazeiro do Norte especificamente, ele acaba se envolvendo na manifestação política e, nesse sentido, ele acaba se contrapondo à política do Hermes da Fonseca e convoca a população para se rebelar. Hermes da Fonseca, então, envia o Exército Nacional para Juazeiro do Norte. No entanto, em uma semana, foi construída uma muralha, chamada Muralha de Deus, que protegeu a cidade de Juazeiro do Norte. Como o Exército não conseguiu entrar em Juazeiro do Norte, acabou que a revolta saiu vitoriosa. Nesse sentido, o padre Cícero acabou sendo excomungado pela Igreja Católica pelo seu envolvimento nas questões políticas. No entanto, ele acabou se tornando um verdadeiro santo milagreiro na região de Juazeiro do Norte, inclusive, até hoje, havendo grandes peregrinações em direção à igreja e à estátua também de padre Cícero, que, segundo a tradição, é responsável inclusive pela realização de vários milagres. Então, mesmo que o clero tradicional tivesse excomungado, a população, tradicionalmente, ainda tem um forte culto à figura do padre Cícero. Inclusive, posteriormente, os coronéis locais vão acabar se apropriando da capacidade aglutinadora do padre e vão usar até ele como massa de manobra. O padre Cícero vai morrer apenas em 1934. Um dos eventos mais marcantes e uma das revoltas também mais marcantes que nós temos na Primeira República é a chamada Guerra do Contestado, que é bastante similar à Guerra de Canudos, no sentido de que foi uma revolta popular e messiânica também, no sentido de ter uma liderança religiosa que aglutinava pessoas sob a promessa de criar um reino celeste na Terra. No caso, a Guerra do Contestado, que ocorreu de 1911 a 1916, ela ocorreu na região do Paraná e Santa Catarina, um território que era disputado entre os dois estados, que era a antiga região de Palmas, que tinha sido recém-anexada depois de um acordo com a Argentina e não havia ficado decidido em qual estado a região iria ficar. Então, nessa mesma região, nós vamos ter a ferrovia americana, Brasil Railway Company, que vai acabar criando um projeto de construção dessa região, além da atuação de madeireiras. Isso vai levar à expulsão de vários camponeses de suas terras e, nesse sentido, quando eles forem atravessar o limite entre Santa Catarina e Paraná, isso vai levar a conflitos entre os camponeses e também entre as tropas dos estados, entre as guardas dos estados. Então, nesse sentido, surge o Beato, o monge José Maria, que acaba defendendo a criação de uma monarquia celestial na região do Contestado. Então, ele acaba usando um grande poder divino, um grande discurso divino nesse sentido, bastante cristão e messiânico também, no sentido de salvação, no sentido de ser um messias, de ser um salvador para a população pobre, e acaba, então, fundando na região do Contestado a chamada monarquia celeste. Nesse sentido, ele instituiu uma rígida hierarquia religiosa, no sentido de que as pessoas eram punidas com castigos físicos, se elas desobedecessem as ordens dos beatos, e José Maria tinha uma grande admiração pela poesia medieval, inclusive, ele tinha uma grande admiração pela canção de Rolando e os Doze Pares de Carlos Magno, que são canções da época do Império Franco. Inclusive, ele acabou se baseando na canção dos Doze Pares de Carlos Magno e acabou criando uma espécie de cavalaria pessoal com base nos Doze Pares. No entanto, como era bastante letrado, muitas pessoas não tinham muita noção do conhecimento teórico na época, ele interpretou que Doze Pares seriam pares numéricos, ou seja, 24 cavaleiros, e não pares no sentido de nobreza, no sentido de que eram Doze Cavaleiros que tinham mais ou menos o mesmo nível de combate, por isso que eles eram pares. Então, ele acabou formando uma espécie de guarda pretoriana de 24 cavaleiros que eram responsáveis por defender o território e também por manter a ordem contra qualquer revolta ou qualquer manifestação contrária dentro da monarquia celestial. Então, era um sentimento bem de seita, um culto, vamos dizer, dessa forma que acontece naquela região. Ele instala uma teocracia na região da monarquia celestial no Contestado e acaba armando os camponeses. Muitas vezes os camponeses não tinham armamento, eles conseguiam armamento de sabotagem, às vezes umas armas muito antigas e até espadas de pau eram utilizadas pelos camponeses para defesa da monarquia celestial. Então, daí as tropas governistas começaram a lançar uma investida contra o território da monarquia celestial, já que os camponeses começaram a atacar as madeireiras e os funcionários da ferrovia. Inclusive, a revolta foi tão difícil de ser contida que o governo, o exército brasileiro acabou se utilizando de canhões para atingir os camponeses que estavam armados apenas com pau e pedra e também teria sido uma das primeiras batalhas na América do Sul que fez uso do avião, que estava sendo experimentado na Primeira Guerra Mundial, que acontecia mais ou menos contemporaneamente a Guerra do Contestado. Então, no continente americano, a primeira vez que um avião foi usado para combate foi na Guerra do Contestado. No entanto, afirma-se que o avião teria levantado o voo e caído logo em seguida. No caso, muitos oficiais e até dos soldados descreviam que coisas estranhas aconteciam na Guerra do Contestado e que aquele lugar tinha uma aura espiritual e que provavelmente teriam sido espíritos que teriam derrubado o avião. Mas, na verdade, era em grande parte porque a tecnologia de aviação era bastante precária, principalmente na América Latina em que nós temos isso. Então, vai ser vários conflitos entre as tropas governistas e a monarquia celestial apenas em 1921 que a revolta será totalmente contida, totalmente sufocada. Ou seja, vai levar cerca de 10 anos de combate para que a monarquia celestial seja totalmente derrubada. Então, o território acaba sendo reincorporado ao governo e as madeireiras e as ferrovias podem atuar livremente a partir de então. Outro evento que nós iremos ter também, embora não seja típico do governo Hermes da Fonseca, seja bem mais antigo, mas que vai chamar muito a atenção do Brasil no começo do século XX, será a atuação do cangaço. O cangaço é existente, segundo alguns registros, desde o século XVIII. Então, no sertão brasileiro, no nordeste brasileiro, já havia a existência dos cangaceiros lá por volta de 1700, 1750. Nesse sentido, é até difícil categorizar os cangaceiros. Os cangaceiros, em geral, eram bandoleiros que acabavam, muitas vezes, exercendo a justiça segundo sua própria moral. No entanto, eram grupos muito diversificados e cada um tinha sua própria ética, cada um tinha suas próprias regras. Então, alguns grupos, por exemplo, eles não permitiam que mulheres fossem violadas durante as invasões. Outros grupos, eles acabavam jurando não prejudicar os pobres, enquanto outros grupos já atuavam como mercenários para os coronéis, se assim necessário. Isso até criou uma construção imaginária de que os cangaços eram uma espécie de bandidos sociais, ou seja, eram foras da lei, mas que atuavam em benefício da população pobre. Embora alguns até realmente beneficiassem a população pobre, comprassem briga com as elites e beneficiassem a população pobre, isso não era uma coisa geral, pois, como eu falei, havia também cangaceiros a serviço das oligarquias, dos coronéis. Assim como também, posteriormente, nós teremos cangaceiros que serão contratados pelo próprio governo brasileiro para conter movimentos revolucionários ou movimentos de oposição. Então, o cangaço, embora existente desde o século XVIII, acabou tendo uma grande influência no sertão nordestino na virada do século XIX para o século XX. Então, até a década de 1930, eles irão atacar várias cidades, assassinar lideranças, fazer sequestros, entre outros exemplos. Então, nesse aspecto, vai ter uma forte atuação do cangaço. Embora o governo, na época de Hermes da Fonseca, tente combater, eles tinham uma grande adaptação ao território da Caatinga nordestina e, com isso, eles tinham uma vantagem estratégica com relação às tropas governistas. Foi bem complicado de combatê-lo, apenas na Era Vargas, que o cangaço será totalmente destruído. E também uma outra característica do governo Hermes da Fonseca será o segundo fundo em Lowen, o segundo empréstimo de fundo com a Inglaterra. O primeiro já teria ocorrido anteriormente no governo do Campos Salles para sanar a dívida do encilhamento. Já o Hermes da Fonseca, para acabar contendo a crise econômica no Brasil, ele faz outro empréstimo para a Inglaterra. Então, o governo Hermes da Fonseca foi mais caracterizado pela interferência nos estados, no governo dos estados, assim como também ele acabou sendo caracterizado por várias revoltas que ocorreram durante o seu governo. Hermes da Fonseca é sucedido pelo Wenceslau Brás. O Wenceslau Brás vai governar o Brasil de 1914 a 1918. Seu governo irá coincidir totalmente com a Primeira Guerra Mundial, na qual o Brasil irá ser neutro na maior parte do conflito e apenas no final do conflito o Brasil irá se envolver na guerra. Então, o governo Wenceslau Brás coincide com a Primeira Guerra Mundial, o Brasil se declara neutro. No entanto, com o bloqueio submarino que a Alemanha faz na Europa, qualquer navio que tentasse fazer comércio com a França ou com a Inglaterra, seria naufragado pelos submarinos alemães, inclusive navios brasileiros. Com o naufrágio de navios brasileiros, o governo declara guerra à Alemanha, aos impérios centrais, em 1917. No entanto, o Brasil não chegou a enviar militares, soldados para a Europa na Primeira Guerra Mundial. Ele acabou enviando mais assistência, principalmente assistência médica, enfermeiros, medicamentos, suprimentos e também algumas viagens de escolta também. A Marinha Brasileira passou a escoltar também alguns navios da tríplice entente de seus aliados, quando eles acabavam navegando pelo Atlântico Sul. Inclusive, em um desses eventos, ocorreu um incidente conhecido como Batalha das Toninhas, no qual os oficiais da Marinha Brasileira, fortemente preocupados com os submarinos alemães, eles teriam percebido movimentos embaixo do navio e dar vários disparos no oceano, matando um cardume de golfinhos, a chamada Batalha das Toninhas. E também, já no campo da política interna, o Brasil vai vivenciar um surto industrial, por conta da indústria europeia, da qual o Brasil era fortemente dependente, ter se paralisado por conta da Primeira Guerra Mundial. Tanto porque a indústria acaba sendo direcionada para a guerra, como também pelo bloqueio alemão, que impede tanto a exportação quanto a importação de países da tríplice entente. Então, nesse sentido, para sanar a demanda que existia de produtos industrializados no Brasil, o governo faz um incentivo à industrialização, no entanto, uma industrialização substitutiva de importações. Como, de certa forma, o governo era principalmente dos cafeicultores, não havia um grande interesse em industrializar o Brasil definitivamente nessa época. Então, foram abertas algumas fábricas apenas para suprir as necessidades, sobretudo de bens de consumo não duráveis, principalmente no sudeste brasileiro, que nós iremos ter com alguns casos também no sul e no nordeste. Então, nesse sentido, nós vamos ter algumas famílias que vão acabar criando grandes indústrias em São Paulo. As principais vão ser a família Matarazzo e a família Crespe, que vão ter origem estrangeira, inclusive, que vão abrir várias fábricas nesse momento. E a classe operária, em geral, também era feita majoritariamente por imigrantes, sobretudo porque os imigrantes tinham um grande contato com a industrialização, eles tinham um forte contato com a industrialização na Europa. Então, eles tinham uma qualificação maior para trabalhar nas fábricas do que os próprios brasileiros, que estavam mais acostumados com o comércio e com a economia agrícola. Nesse sentido, como as condições de trabalho dos operários eram péssimas, chegando-se a 16 horas diárias e salários ínfimos, além também de não haver férias nem indenização por acidente de trabalho, começa a surgir no Brasil, nessa época, o movimento operário também. Então, principalmente os imigrantes da Itália, da Alemanha, que tinham, inclusive, ideais marxistas e anarquistas, eles começam a propagar esses ideais entre as fábricas e, nesse sentido, nós temos a consolidação do movimento operário brasileiro. Vai surgir também uma outra tendência, além da marxista e da anarquista, que será anarco-sindicalista, que era anticapitalista, contra a ação política e que se apropriava dos sindicatos para organizar movimentos grevistas. Então, nesse sentido, é até importante ressaltar que o anarquismo, em geral, é contra sindicatos, porque o anarquismo é contra qualquer tipo de hierarquia. No entanto, os anarco-sindicalistas eram anarquistas que se infiltravam nos sindicatos, inclusive para fazer propaganda política e, nesse sentido, conseguir vencer em número os comunistas. Então, inclusive, os anarco-sindicalistas vão organizar uma das maiores greves gerais que nós teremos na República Velha, que será a greve de 1917, que vai paralisar várias fábricas e que vai, então, obrigar o governo a negociar o aumento de salário e melhores condições de vida para trabalhadores, incluindo a redução de horas. Depois da Revolução Russa de 1917, a Revolução Soviética, na qual a Rússia se torna um país socialista e, no caso, os bolcheviques acabam, então, vencendo os mencheviques e tem início a Guerra Civil Russa nessa época, também o fato da perseguição que o governo bolchevique vai fazer aos anarquistas começa a haver uma cisão no movimento operário entre os anarquistas e os comunistas, sendo que os últimos, os comunistas, acreditavam na essencialidade do partido na luta operária. Então, vai ser o embrião do Partido Comunista Brasileiro, enquanto os anarquistas vão continuar atuando principalmente no anarco-sindicalismo nesse período. Então, essas que seriam as características mais centrais do governo Venceslau Brás, a participação do Brasil na Primeira Guerra, embora de uma forma mais indireta, e a industrialização substitutiva de importações, que levou, inclusive, à formação do movimento operário brasileiro. Aí, nós vamos ter, posteriormente a Venceslau Brás, Rodrigues Alves, que irá vencer as eleições em 1918, no entanto, ele morre por conta da gripe espanhola, em 1919, que foi uma grande pandemia internacional que ocorreu nessa época e que foi fortemente potencializada pela Primeira Guerra Mundial e que acabou recebendo esse nome de gripe espanhola porque, nesse sentido, o governo espanhol, o Estado espanhol, foi o primeiro a fazer os relatos da pandemia. Já que a Espanha estava, de certa forma, neutra no conflito, a Espanha acabou tendo maior liberdade para poder divulgar os dados da pandemia. Já os outros países que eram assolados pela guerra, como eles precisavam de material humano para a guerra, havia muita censura, nem muitos dados sobre a pandemia não eram divulgados. Então, no caso, a gripe espanhola não surgiu na Espanha, ela possivelmente teria surgido em outro lugar. Alguns falam que foi levada por soldados americanos que estavam na França, mas o primeiro país que começou a fazer registros e medidas de contenção foi justamente a Espanha. Por isso que recebeu esse nome. Depois que Rodrigues Alves falece, quem assume é o vice Delfim Moreira, que assume temporariamente apenas para convocar novas eleições, já que, no caso, Rodrigues Alves morreu sem completar dois anos de mandato. E quem acaba vencendo será o Epitácio Pessoa. No caso, o governo Delfim Moreira será caracterizado pela participação brasileira na Conferência de Versalhes, que vai redefinir o mundo após a Primeira Guerra Mundial e que vai originar inclusive a chamada Liga das Nações, uma organização internacional para manter a paz mundial e também os resultados da Primeira Guerra Mundial. Então, o Epitácio Pessoa chega ao poder em 19 e, no caso, ele enfrenta uma grande crise econômica com a superprodução do café e política também com as contestações ao sistema da República Oligárquica. Nessa época, por conta da industrialização na época do governo Venceslao Brás, nós começamos a ter um aumento de uma urbanização no Brasil nesse momento. Então, nesse aspecto, o governo Epitácio Pessoa vai acabar enfrentando oposição agora de setores urbanos, da classe média urbana, que vão contestar o regime da República Oligárquica. Um desses movimentos será o chamado Movimento Tenentista. O Movimento Tenentista teve origem com a chamada Oficialidade Jovem do Exército, que eram os tenentes. Os tenentes, nesse sentido, se mobilizavam pelo fim do coronelismo e do voto de Cabresto e exigiam o voto secreto. Ele exigia, na verdade, uma moralização da política brasileira e o fim do domínio dos grandes oligarcas. Para piorar, durante o governo Epitácio Pessoa ocorrerá um evento conhecido como o episódio das cartas falsas. No sentido de que, durante a corrida eleitoral entre Arthur Bernardes e Nilo Peçanha, que era apoiado pelos tenentes, o segundo, que eram chamados inclusive de niilistas por conta disso, mas não tem nada a ver com niilismo filosófico, e que cartas atribuídas a Arthur Bernardes foram publicadas no jornal Correio da Manhã e chamavam o Marechal Hermes da Fonseca de várias ofensas, várias xingamentos, inclusive a de Sargentão sem compostura, o que acabou gerando uma crise político-militar, já que Hermes da Fonseca era chefe do exército. Então, nesse sentido, as cartas falsas tiveram como intenção prejudicar a relação de Arthur Bernardes com o exército brasileiro, inclusive até para que Nilo Peçanha pudesse vencer a eleição. No entanto, o que acaba ocorrendo é que, em 1922, ocorre uma revolta tenentista em que o presidente Epitácio Pessoa ordena a prisão do Marechal Hermes da Fonseca, pois o Hermes da Fonseca acreditava que as cartas foram realmente feitas por Arthur Bernardes, e nesse sentido ele se opõe à eleição de Arthur Bernardes, alegando inclusive fraude. Então, nesse sentido, com a intervenção do governo no exército, começam a ocorrer várias revoltas militares e o forte de Copacabana se subleva. Os tenentes, o baixo oficialato, tomam o forte, que é imediatamente bombardeado por forças governistas. Com a dispersão da revolta, 17 dos militares que estavam no forte marcham em direção ao Palácio do Catete para impedir a posse de Arthur Bernardes e encontram um civil no meio do caminho. Então, esses 18, os 18 do forte, eles marcham em direção ao Palácio do Catete, no entanto, a maioria acaba sendo assassinada e os sobreviventes acabam sendo presos. Nesse sentido, nós já percebemos, embora a revolta dos 18 do forte tivesse sido facilmente contida, ela acabou demonstrando cada vez mais uma insatisfação maior com o governo da República Oligárquica. Então, mesmo depois do episódio das cartas falsas, quem acaba assumindo o governo é o Arthur Bernardes, que vence a eleição contra o Nilo Peçanha e que vai acabar vivenciando uma série de transformações no cenário brasileiro. Uma das primeiras que vai ocorrer é a transformação no campo artístico, pois em 1922 nós teremos a chamada Semana de Arte Moderna, no qual várias tradições artísticas distintas, a vanguarda artística, vários músicos, escritores, pintores e escultores de vanguarda, que estavam fortemente baseados no modernismo europeu, sobretudo as artes europeias, como o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo também, o expressionismo, o impressionismo, entre tantos outros, começam a trazer esse movimento para o Brasil e, como uma forma de consolidar esse movimento artístico, é realizada, então, a Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922. Nesse sentido, os artistas modernistas brasileiros buscavam conciliar a ruptura com o modelo clássico, que era a das vanguardas europeias, e a formação, ao mesmo tempo, de um estilo artístico identitário do Brasil. Então, há uma grande preocupação com a identidade nacional e temas identitários que dizem respeito aos costumes brasileiros, aos regionalismos, assim como também a visão do indígena, entre outros exemplos, são muito valorizados pela arte moderna. Então, nós teremos como grandes representantes Oswald de Andrade e Mário de Andrade na literatura. Mário de Andrade que era escrever Macunaíma, que era basicamente o herói sem caráter, uma ruptura com o herói romântico e, nesse sentido, que tem origem nas classes sociais e étnicas populares. Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti e Elazar Segal, na pintura, que vão fazer diversas obras. Nesse sentido, nós vamos ter Anitta Malfatti, que vai ter A Estudante, que vai ser fortemente inspirada no impressionismo, no expressionismo e também, em parte, no cubismo. Tarsila do Amaral, que vai ter Abaporu, que é representante do movimento antropófago, no sentido de que a cultura brasileira é canibal, canibal no sentido artístico, no sentido de que ela devorou a cultura europeia, indígena e africana e, então, sintetizou uma cultura brasileira. Então, Abaporu representa isso. E Tarsila do Amaral, que vai ter como uma das suas obras mais reconhecidas, Os Operários, que representa a classe operária brasileira em um estilo modernista. Elazar Segal, ele vai ser do Báltico, ele vai ser, na verdade, da Lituânia, ele vai vir para o Brasil e ele vai fazer uma série de retratos de paisagens, como paisagem brasileira, assim como também alguns quadros do cotidiano, que denunciam a tragédia das classes populares como família enferma. Nós vamos ter também o Portinari, posteriormente, na pintura, que vai representar, principalmente, o trabalhador brasileiro, o trabalhador rural brasileiro, os retirantes da seca do Nordeste. E nós vamos ter também, na música, Heitor Villa-Lobos, com as Baquianas brasileiras, e Guilomar Novaes, a pianista na música, que vão reformular os conceitos de arte no Brasil. O movimento se divide depois da Semana de Arte Moderna, que vai ser muito controversa, alguns vão admirar bastante, mas o grosso da população vai rejeitar essas ideias modernistas, até, inclusive, algumas exposições serão vaiadas pela população, justamente por conta dessa ruptura bastante chocante com o modelo mais clássico. O movimento se divide em Pau Brasil, que era de integrantes mais de esquerda, sobretudo vinculados ao socialismo e ao comunismo, e o movimento verde e amarelo, que será mais nacionalista e que será, inclusive, a base para o movimento integralista, posteriormente, que será o fascismo brasileiro. Inclusive, Plínio Salgado, que foi o fundador do integralismo, ele era um dos escritores da corrente verde e amarela. Daí nós vamos ter também outros representantes posteriores, como Carlos Drummond de Andrade, na poesia, Cândido Portinari, na pintura, Clarice Lispector, no caso, nas prosas, nos romances, João Guimarães Rosa, Jorge Amado, também como escritores, escritores regionalistas, principalmente, que vão retratar a realidade das regiões brasileiras. Até é importante relembrar que, nessa época, nós vamos ter, principalmente, um sentimento mais regionalista do que nacionalista no Brasil, como havia uma pouca interligação entre as regiões do Brasil e o poder local era mais forte do que o poder central. E a República Brasileira não chegou a constituir um governo tão legítimo para a maior parte da população, sendo um governo mais de elites. Em geral, a população brasileira vai abraçar mais os sentimentos regionalistas do que os sentimentos nacionalistas nesse momento. Então, os romances regionalistas que vão ocorrer nessa época, como com Érico Veríssimo, Jorge Amado, entre tantos outros, vão retratar justamente essa realidade no Brasil nesse momento. Então, o governo Arthur Bernardes. O governo Arthur Bernardes é bastante autoritário. Inclusive, em seu governo, teria sido concluída a construção da prisão de Clivilândia, a colônia penal de Clivilândia. A gente já viu anteriormente que, desde a época de Floriano Peixoto, já era comum o banimento para a Amazônia. Então, muitos dos dissidentes eram enviados para regiões inóspitas, como era o caso da Ilha das Cobras, Desterro, ou para a Amazônia, na Clivilândia do Norte. No caso, no governo de Arthur Bernardes, principalmente, nós iremos ter a colônia penal de Clivilândia do Norte, que vai ser uma espécie de campo de concentração que irá reunir os dissidentes políticos, em um período de grande contestação ao governo e de grande crítica à República Oligárquica. Então, o governo Arthur Bernardes vai enfrentar uma série de tensões que já mostram o desgaste da República Oligárquica, da República Velha, da República Café com Leite. Nesse sentido, no governo dele vai surgir o Partido Comunista Brasileiro, decorrente do movimento operário, dos que tinham cunho comunista, vão fundar o Partido Comunista Brasileiro, que será ilegal, vai ser colocado na ilegalidade diversas vezes. No entanto, é um dos partidos ainda vigentes, mais antigos do Brasil, e o BOC, o Bloco Operário Camponês, que representava, no caso, uma esquerda mais rural. Então, nós já começamos a ter o desenvolvimento de movimentos socialistas, comunistas, movimentos de esquerda, de fato, dentro do Brasil, que vão se contrapor ao governo da República Velha. Então, não são apenas os tenentistas que buscam uma moralização da política, mas nós teremos também o surgimento de movimentos de cunho revolucionário no Brasil nesse momento. Em Arthur Bernardes, então, vai ocorrer uma revolta armada no Rio Grande do Sul, em 1923, contra o presidente de Estado, Borges de Meteiro, que vai levar o governo a interferir diretamente. Em 1924, os tenentes que eram liderados por Isidoro Dias Lopes se amotinam e controlam São Paulo por 23 dias. Isso vai levar, inclusive, a cidade de São Paulo a ser bombardeada pelas tropas governistas. Nesse sentido, os revoltosos que vão sobreviver, eles vão fugir para o sul do Brasil, formando a chamada Coluna Paulista. Em 1924, também, o capitão Luiz Carlos Prestes, que era membro do exército, mas que era fortemente atrelado aos ideais tenentistas, ele acaba liderando um movimento de longa marcha chamado de Coluna Prestes, e que vai se encontrar com a Coluna Paulista, formando a Coluna Prestes Miguel Costa. No caso, a Coluna Prestes teve origem no Rio Grande do Sul, e, nesse sentido, Luiz Carlos Prestes e seus soldados, eles andavam por todo o interior do Brasil, inclusive usando roupas típicas gaúchas, mesmo que no calor do Nordeste ou do Centro-Oeste, nesse período. E vão combater diversas vezes as tropas governistas. Inclusive, o governo vai contratar o cangaceiro Virgulino Ferreira, ou Lampião, para combater a Coluna Prestes Miguel Costa, quando eles chegarem ao Nordeste. No entanto, depois de vários quilômetros andados, e depois de vários confrontos, inclusive com várias baixas durante esse período, a Coluna acaba se dissolvendo, e seus integrantes fogem para países vizinhos. Luiz Carlos Prestes, inclusive, vai sair do Brasil, e depois para a União Soviética, onde, inclusive, ele vai ter um forte contato com a ideologia marxista, se tornando, então, um comunista histórico do Brasil. E Arthur Bernardes também realiza uma reforma constitucional em seu governo, no qual fortalece mais ainda o poder executivo, que já tinha sido fortalecido com o Hermes da Fonseca, a partir da política das salvações, e também, com isso, ele passa a interferir nos estados que eram opositores, e também decretou a lei de expulsão dos chamados estrangeiros indesejáveis, que era uma lei que existia no Brasil, que, nesse sentido, os imigrantes, embora o Brasil incentivasse muito a imigração europeia, sobretudo para branquear a população brasileira, já que havia uma ideologia bastante racista no Brasil, que considerava a miscigenação uma forma de degeneração, então, nesse sentido, os imigrantes europeus, eles eram, de certa forma, bem-vindos. No entanto, aqueles que traziam ideias socialistas, marxistas ou revolucionárias, eles poderiam ser expulsos do Brasil com mais facilidade, a partir dessa lei do estrangeiro indesejável. Então, nesse sentido, eles poderiam ser expulsos nessa situação. Inclusive, isso vai ser bastante utilizado durante a Era Vargas. Vargas é o último governo da República Oligárquica, que já vai pegar uma República Oligárquica bastante quebrada, com uma grande crise econômica, com grandes atritos entre o governo central e os governos estaduais, além de várias revoltas de diferentes ideologias, desde o tenentismo mais liberal, até socialistas, como greves e movimentos camponeses também. O governo Washington Luiz acaba fechando esse período da história do Brasil com o seu governo de 1926 a 1930. Nesse sentido, o Washington Luiz é bastante lembrado, principalmente pelo seu lema, governar é construir estradas, já que no governo dele, começa-se a ter um grande investimento para a construção de rodovias no Brasil. O Brasil era predominantemente ferroviário, no entanto, as ferrovias exigiam muitas vezes uma grande manutenção e também elas eram feitas por empresas particulares que muitas vezes não seguiam o padrão. Nesse sentido, às vezes o trem que andava numa ferrovia não podia andar em outra. Então, nesse sentido, o sistema ferroviário, que também não abrangia totalmente o interesse brasileiro, nesse sentido, ele não foi tão investido. Houve vários planos, houve várias tentativas de interligar o território brasileiro por ferrovias, mas muitas fracassaram ou por falta de investimento ou por falta de interesse ou então por projetos muito mal planejados, como o próprio caso da madeira Mamoré, que teria sido feita durante a época da compra do Acre. O Washington Luiz, então, ele incentiva a construção de rodovias no Brasil. Inclusive, nesse sentido, é construído rodovias como a rodovia Rio São Paulo, que potencializa bastante o tempo de transporte entre as duas cidades. A partir daí, nós começamos a ter o transporte rodoviário superar o ferroviário, e caracterizando o Brasil como ele é atualmente. É um país predominantemente dependente do transporte rodoviário. Embora tivesse uma proporção continental muito útil para o uso de ferrovias e tivesse uma grande rede de rios para hidrovias, o Brasil acabou ficando fortemente dependente das rodovias em grande parte, mas não somente por conta disso. O governo Washington Luiz foi marcado também pela crise mundial de 1929, no chamado crash da Bolsa de Valores de Nova York, que vai ocorrer principalmente por conta dos efeitos que vai ter após a Primeira Guerra Mundial, com os Estados Unidos despontando com uma maior potência econômica e expandindo seus mercados consumidores, inclusive vendendo, produzindo em massa e vendendo para vários países. No entanto, a economia europeia começa a se recuperar e isso leva a uma crise de superprodução nos Estados Unidos, que não tem para quem vender os produtos, que leva então ao começo da quebra de fábricas, o aumento do desemprego, a queda abrupta nas Bolsas de Valores e também uma decadência do mercado interno. E com isso, os Estados Unidos também vão deixando de importar. E nesse sentido, nessa época, os Estados Unidos já superavam os países europeus nas importações brasileiras. O Brasil mandava boa parte do café para os Estados Unidos nesse período. No entanto, os Estados Unidos, como eles estavam em recessão, eles se recusaram a continuar comprando café brasileiro, que continuou sendo produzido em larga escala. Inclusive, nesse sentido, vai ocorrer um atrito entre o governo e as oligarquias estaduais, pois, como nós vimos anteriormente, havia o convênio de Itaúbaté. O convênio de Itaúbaté determinava que, em caso de superprodução de café, o governo deveria comprar e estocar parte do café para que o preço do café não diminuísse drasticamente. No entanto, o governo se negou a comprar o excedente, o que gerou o atritos com a oligarquia. E também o Washington Luiz vai acabar quebrando, vai acabar rompendo a aliança entre São Paulo e Minas. Embora ele fosse carioca, ele foi um presidente apoiado pelo Partido Paulista. Então, ele deveria indicar um sucessor que deveria ser do Partido Mineiro, apoiado por Minas Gerais. No entanto, ele acabou indicando o paulista, apoiado pelo Partido Paulista, Júlio Prestes. Isso vai gerar uma grande crise política no Brasil, pois o grande alicerce da República Oligárquica, o que mantinha a República Oligárquica funcionando, mesmo em tempo de crise, era a política dos governadores, era a política café com leite. Era justamente a aliança entre os dois estados mais ricos e populosos do Brasil, que era São Paulo e Minas Gerais, e suas elites, que manipulavam o jogo político de forma a fazer valer os seus interesses. Quando essa aliança acaba sendo rompida, você não tem mais uma coesão entre as elites brasileiras, e sim um confronto. As elites paulistas e as elites mineiras, se até então viviam um clima de aliança, agora elas passam a testemunhar um clima de conflito. Então, isso vai acabar levando ao rompimento da aliança entre São Paulo e Minas Gerais, e os mineiros, os políticos mineiros, ou até os oligarcas mineiros, vão começar a prestar apoio para os opositores ao governo da República Oligárquica. Então, os mineiros vão acabar se aliando aos tenentistas, vão se aliar também aos gaúchos e paraibanos, que eram contrários ao governo da República Velha, formando-se, então, a chamada Aliança Liberal, que vai ter forte apoio do movimento tenentista. Nesse sentido, a Aliança Liberal, ela vai organizar uma candidatura própria que vai desobedecer as regras da política dos governadores, e vai lançar como candidato o Getúlio Dornelli Vargas, que será, inclusive, um militar do Rio Grande do Sul. A eleição entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas será muito marcante, inclusive vai ser realizados comícios pelo Brasil inteiro. Embora a eleição entre Hermes da Fonseca e Rui Barbosa já tivesse a presença de grande propaganda política e de comícios, no caso da Aliança Liberal, nós vamos ter comícios em nível nacional. Então, os políticos vão acabar viajando pelo Brasil inteiro, pelo sertão nordestino, para o centro-oeste, para o norte, para várias regiões, para divulgar a campanha eleitoral. Então, vai acabar, como agora você não tem mais uma eleição de confrades, vamos dizer dessa forma, uma eleição com um resultado já pronto, podemos dizer dessa maneira, e sim uma eleição de fato disputada, nós temos, então, o surgimento de vários comícios eleitorais. Na eleição mesmo, nós vamos ter a vitória do Júlio Prestes, que acaba derrotando a Aliança Liberal. No entanto, a Aliança Liberal, ela vai considerar fraude nas eleições, e, inclusive, o assassinato do governador da Paraíba, João Pessoa, por questões de família, por rixa de família, vai acabar, inclusive, desencadeando a uma crise política, na qual se falará que ele foi assassinado a mando das oligarquias paulistas. Nesse sentido, vai ocorrer uma série de movimentos, com apoio dos tenentes, com apoio de setores do exército e de setores urbanos, que irá, então, levar à chamada Revolução de 1930, que irá derrubar Júlio Prestes, e, então, colocar Getúlio Vargas no poder, findando-se o período da República Oligárquica, e dando início ao segundo período da história republicana brasileira, que será a Era Vargas, que nós iremos, então, tratar posteriormente. Uma boa tarde a todos, e tudo de bom!